Está na área Felipe Bueno. Se derrubar. É pênalti? É pênalti. É pênalti. Tudo bem, Samuel? Penal. Tudo certo? Tudo certo. Comigo, contigo, como é que está? Tudo bem também. E com o Grêmio, com o Internacional, tudo certo? Olha, Samuel, as coisas... Semana cheia, para treinamento, deve estar tudo tranquilo. Mas nem sempre a semana cheia para treinamentos significa que o extra-campo está tudo certo. Quer ver? Eu começo falando sobre o Grêmio, que segue se preparando para o confronto contra o Ituano, o próximo adversário pela Série B. Segunda-feira. Segunda-feira. Mas segue toda aquela polêmica, Samuel, envolvendo o atacante Ferreirinha. Eu contei toda a história ontem. Ele foi submetido a uma cirurgia que não foi realizada pelos médicos do clube. Isso. Os médicos do clube acompanharam, o médico do clube acompanhou, um médico do Grêmio acompanhou, mas não fez o procedimento. O procedimento foi realizado pelo próprio médico que o Ferreira está tratando, que descobriu o problema e que está tratando o problema. E isso é mais um episódio, Samuel, de tudo que já vem acontecendo com o Grêmio nos bastidores fora de campo. Não se trata de fazer campanha política a ninguém aqui, mas ele é o presidente do Grêmio e ele está em vias de ser um candidato a governador do Estado por um determinado partido. E eu estou falando do presidente do clube, o Romildo Bolzano. E a partir do momento em que o presidente do Grêmio, do jeito que as coisas estão, ele não se manifesta publicamente, principalmente para o torcedor do Grêmio, de uma maneira definitiva, se ele vai ficar comandando o clube que mudou um estatuto para que ele pudesse ser reeleito pela segunda vez e comandar o Grêmio por mais três anos, além dos quatro que ele já tinha comandado e que já tinha sido reeleito em uma oportunidade, vou repetir, Samuel, o estatuto do clube foi alterado para que ele pudesse ser reeleito pela segunda vez. Isso não era permitido no regulamento do Grêmio. Era uma reeleição para um mandato de dois anos. Ele fez dois anos, foi reeleito, fez mais dois anos e foi reeleito por essa mudança no estatuto para mais três anos de mandato. E só foi feito tudo isso para que ele ficasse à frente do Grêmio. E nós estamos diante... Com a perspectiva de que o Grêmio estivesse por cima, isso daria para ele uma visibilidade muito grande, né? Para ser eleito por um cargo político, né? Público, não político de um clube. Posso dizer assim? Só que o que acontece, Samuel? Por mais que ele estivesse por cima e merecesse votos, eu não estou aqui dizendo que ele precisa ser votado ou não precisa. Eu estou analisando ele como presidente do Grêmio. Ele vai abandonar a barca do jeito que está agora, sendo que ele é o maior responsável por ter colocado o Grêmio nessa situação. Ele vai abandonar o barco agora, sendo que o estatuto foi mudado para que ele, justamente ele fosse o beneficiado, não estou aqui para fazer justificativas também para o torcedor ou pensar com a cabeça do torcedor. Mas eu não tenho dúvida que você vai concordar comigo de que isso não está caindo nada bem para o torcedor do Grêmio, que vem criticando atuações, vem criticando esses problemas médicos, clínicos que não são resolvidos, vem questionando até a administração do clube, que em outro momento foi o ponto forte dessa mesma administração, sob o comando desse mesmo presidente, que deu grandes títulos ao Grêmio, mas que nesse momento, Samuel, não vem realizando um bom trabalho. E se ele deixar o cargo que ocupa, o cargo máximo do clube de coração dele e de milhões e milhões e milhões de outras pessoas, eu não sei, certamente, eu certamente não tenho essa resposta para te dar de como o torcedor vai poder reagir ao, por exemplo, cruzar com ele, encontrar com ele num jogo de futebol ou numa campanha partidária. Ele precisa se posicionar, Samuel. Ah, eu vou ser candidato ao governo do estado pelo partido tal. E ele tem o partido dele, ele já foi prefeito. E tem o direito de fazer isso, né? Não tem problema nenhum. Agora, ficar em segundo lugar é complicado, né? É complicado. Ou ele avisa que não vai concorrer e começa a prestar atenção mais ainda no que ele precisa prestar, que é o clube do Grêmio. Porque isso reflete dentro de campo também com o clima que fica dentro de campo, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida é dentro de campo, tá, Samuel? O Roger, ele prepara o time, o jogo é só segunda-feira contra o Ituano. E depois, teve toda essa semana sem jogo, né? Depois, na quinta, já tem o Criciúma. O Ituano fora de casa e o Criciúma em casa para tentar a permanência no G4 da Série B. G4, tá? É o grupo dos quatro primeiros colocados. E somente esses garantem vaga na Série A do ano que vem. Bom, por enquanto o Grêmio tá cumprindo o seu objetivo, que é ficar entre os quatro, né? Perfeito. Tá na quarta colocação. Hoje, o retorno estaria garantido. Tem que ficar entre os quatro. Não pode baixar disso. Não é aceitável que um time do tamanho do Grêmio baixe dessa pontuação, né? Desse patamar aí na segunda divisão do campeonato brasileiro. Mas eu já manifestei aqui minha opinião antes de começar a Série B, né? O Grêmio deveria ter liderado a competição do primeiro ao último jogo e subir com dez rodadas de antecedência. Era o mínimo que o torcedor esperava depois de tudo que aconteceu no ano passado. Vamos falar sobre o Inter Nacional? Sim, Samuel. Porque o técnico Mano Menezes, tá? Ele também segue preparando a equipe do Inter. É o Roger de um lado e o Mano do outro, né? Saímos do azul e vamos para o vermelho. E sabe o que pode ter novidade no time do Inter? Nome composto. Alan Patrick. Alan Patrick? Alan Patrick. É um gringo. Alan Patrick? É um gringo brasileiro. Gringo brasileiro. É. Ele jogou muito tempo no futebol da Ucrânia, jogou no Santos, já jogou no próprio Internacional. Alan Patrick tá ganhando a condição de titular. Tecnicamente, não se tem nenhuma dúvida sobre o que ele pode apresentar. A dúvida que fica nesse momento é a questão física dele. Ele ficou um bom período sem jogar. Entrou no segundo tempo contra o Juventude. Impressionante, né, Samuel? Quando o cara entende, quando o cara sabe, é diferente o trato. Ficou seis meses fora. A embocadura talvez não fosse a mesma. Mas a qualidade, a bola no pé, a visão de jogo, prendendo bola. E isso vai fazer a diferença. E o entrosamento daí é o seguinte, né? O entrosamento vem com o tempo, né? Exatamente. Ele já pode ser titular no próximo sábado contra o líder Corinthians no estádio Beira Rio. Não entre em bola dividida. Estou falando agora da solução financeira, né? Porque com a solução financeira, a vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Muito certa. Você que financiou um carro e está pagando dois ou três veículos, está enforcado de dívida, não sobra nenhum real no fim do mês. Você recebe o teu salário numa mão, sai pela outra porque você paga o financiamento. E se você não está conseguindo pagar o financiamento e estão te ligando a todo tempo, inclusive agora, você assistindo TV, e estão te ligando, ligação perdida, SMS, WhatsApp, então entre em contato conosco que a gente vai te ajudar. Vamos analisar toda a tua dívida, reduzir em até 70%. Escuta só esse recado. Olá, eu sou o Joaquim Rocha Alves. Eu comprei um veículo, quando eu percebi que estava pagando por dois. Procurei a solução financeira para me ajudar. Minha dívida era de R$ 12.275. Com a solução financeira, que tem meu veículo, com R$ 3.816. Economizei R$ 8.458. Faça como eu, venha para a solução financeira. Revise o contrato do financiamento do teu veículo conosco. A análise é totalmente gratuita. É a solução financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Samuel, chega mais também, porque tem outros assuntos sobre o internacional, e que eu quero a tua participação. São assuntos extra-campo, e que são assuntos importantes também para o clube e para o torcedor. O primeiro deles, Samuel. Eleição também. Eleição também. Já, já eu falo sobre esse assunto também. Quer começar com a eleição? Pode ser, eleição. Quer começar com a eleição? Então coloca aqui na tela, por favor, pessoal, a notícia do Correio do Povo. Que é uma notícia ainda de ontem, do nosso colega, o Fabrício Falkowski. Pode ler para mim o que está escrito ali, Samuel? Eleição no Interperícia identifica indícios de uso de robôs no sistema de votação. Laudo pericial foi concluído nesta quarta-feira, e o CP, que é o Correio do Povo, teve acesso a trechos do documento sobre o pleito de 2020. O que está sendo buscado aqui? Pela chapa que perdeu, no caso, José, aqui no Flores de Camargo. Matéria mais linda, ó. Matéria mais linda do Correio, está aqui, ó. Está sendo questionado a lisura do processo. E de que robôs teriam participado. Por que um robô participa do sistema de votação? Para ampliar os votos e favorecer algum candidato. O Samuel Vettori é sócio, ele tem uma carteirinha. Ele pode... Está em dia? Está em dia? Pode votar por uma pessoa. Felipe Bueno é sócio, tem uma carteirinha, pode votar por uma pessoa. A partir do momento que tem uma máquina votando, e mais de um voto por carteirinha, ou burlando o sistema de alguma, qualquer outra maneira, é irregular, é fraude. E é isso que está sendo... Não é acusado. Está sendo investigado. E esse laudo que vazou ontem, e parabéns ao Fabrício Falkovski, que foi o único jornalista que acabou tendo acesso a esse material, poucas horas depois de um vazamento dessa informação, que corre sobre segredo de justiça. É bom a gente deixar isso ainda bem claro, porque valoriza ainda mais o trabalho do Falkovski. O Internacional já se manifestou. A atual direção é a direção que venceu a chapa que está contestando a legitimidade dessa votação. É isso que está acontecendo nesse momento. E a atual diretoria do Inter se manifestou ainda ontem, através de um manifesto, de uma nota, dizendo que toda a lisura necessária ao processo aconteceu, que o Inter estranha o vazamento dessa informação, que corre em segredo de justiça, mas que está tudo certo, que não aconteceu nenhuma irregularidade. O laudo aponta que teve indício de usos de robôs. Agora tem que comprovar se... A diretoria do Inter disse que não houve. Certamente nós teremos mais desdobramentos sobre esse mesmo assunto. Exato, comprovar se isso foi importante, teve alguma alteração nos votos com a participação desses robôs, que muda todo o cenário. E a outra notícia, Samuel, a gente sempre fala, né, e a preocupação do torcedor colorado, financeira também, ela se deve a diversos aspectos. Lembra da Florida Cup, uma competição lá na Disney, na Flórida, grandes clubes, convidados, mais do que dinheiro, visibilidade, né, para os clubes, jogando contra europeus, enfim. O Inter participou já em determinada ocasião, e tinha um convite, aceito, com contrato assinado, para participar no ano de 2017, no começo do ano. O que aconteceu no fim de 2016? O Inter foi rebaixado, para a Série B do Brasileirão, essa mesma que o Grêmio está encarando agora. E o Inter não quis participar da competição. E aí a Florida Cup, com o contrato, ué, mas está assinado aqui, como é que o Inter não vem? E aí? Justiça? Processo? Através de uma empresa lá em São Paulo, 2017, 2022, saiu o resultado. Só para mim aqui, Vini, quantos milhões o Inter foi condenado a pagar? 1 milhão e 700 mil reais. Já teve a primeira instância, já teve a segunda instância, ou seja, vai ter que tirar o dinheiro do bolso. Vai ter que desengostar quase 2 milhões de reais, barra. Nós já entramos em contato com o Inter, através da nossa produção, a gente ainda não teve um retorno, é um assunto relativamente novo, e certamente se esse retorno nos for enviado, ao longo da nossa programação, e ao longo do balanço aqui também, você fique bem à vontade aí, e pode divulgar, que não é legal, eu não tenho dúvida nenhuma que não é. Até amanhã, meu amigo. Valeu? Amanhã cestou, viu? Cestou. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.